Olá! Hoje o programa Mosaico tem como convidado o jornalista e escritor Flávio Paiva. Antes disso, vamos ao vídeo-arte. Até já! Mosaico 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 E hoje, na enseada do Mucurino, Felipe, do Belvedere, do Iate Clube de Fortaleza. Estamos conversando aqui com o jornalista e escritor Flávio Paiva. Flávio, seja bem-vindo. Para mim é uma satisfação estar aqui com você no Mosaico. E espero que tenha uma conversa bem bacana. Rapaz, não tem nem dúvida, viu, Flávio? Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Eu lhe acompanho desde o FDI. Flávio de Independência. Flávio de Independência. De Independência. Estou já chegando aqui, já tinha uma parceria com o Valber, era? É, o Valber em Histórias em Quadrinhos. Histórias em Quadrinhos. Mas já chegou, né? A gente tinha uma tirinha no Jornal O Povo, chamada Naftalinas. Uma tirinha de área. Eu morei muito tempo com o Valber, a gente dividiu uma casa aqui no Papicu. E todo dia a gente fazia uma tira à noite e levava para o jornal. Então saía sempre uma coisa bem fresquinha. Era muito bom. Foi um bom tempo que a gente fez isso. Tentamos também fazer revista em quadrinhos. Chegamos a montar uma revista, quase fechamos com a Editora Abril e com a Bloco Editor. Mas alguns aspectos que eram difíceis. Porque naquele tempo, o parâmetro deles, para lançar uma revista em quadrinhos nova, precisava vender 100 mil exemplares por semana. E a gente não era conhecido e os personagens também não. E era uma outra geografia, vamos dizer assim. Também, com certeza. Era antigamente as distâncias. Hoje é, eu digo muito, sol do Japão, lua do sertão, ao mesmo tempo, em tempo real. Aí você manda tudo digital. Naquele tempo a gente fazia as pranchas desse tamanho para poder reduzir, ficar com a qualidade. Era um trabalho... Agora, Flávio, não basta se conhecer muito ou há muito tempo, né? Já dá para perceber, você é uma pessoa de muita leitura, não é? Eu gosto de ler, apesar de que se você disser, Flávio, qual o romance que você está lendo, aí eu já fico travado. Porque eu leio muito ensaios, eu gosto. Eu faço, gosto de fazer, de escrever ensaios. Então a minha leitura, ela está mais associada a pensamentos, questionamentos. É isso, o meu deleite está mais em descobrir o que se anda pensando sobre as coisas. Quer dizer... Ou que se pensou no passado. É, galera, talvez seja, não sei, né? A tua leitura não seja só a literária, só das palavras, das letras, não, né? Vai além. Mas, por exemplo, tu era menino danado, era lá em Independência? Muito. Inquieto devia ser demais, né? É, eu nasci lá no sertão em 59, né? Então aí, minha infância nos anos 60, uma parte eu vivi no interior, do interior, e a outra na cidade. Mas, assim, na escola o boletim, se as crianças não podem ouvir muito, mas o boletim era muito vermelho. E meus pais também viviam sendo chamados. Aquela história, né? Mas, é muito interessante, sabe, Totônio? A relação afetuosa dos meninos danados, ela é muito maior do que dos que são inteligentes e aplicados. É, é. A diretora do colégio que eu estudei, ainda é viva, a dona Ozanira, ela tem um carinho por mim, conta as histórias, assim. Aliás, teve um caso muito engraçado. Eu fui para a Independência com meus filhos, eles eram menores, e tem um prêmio lá, literário, para a juventude, que é no meu nome. Que legal. E eu fui com meus filhos, e a dona Ozanira foi uma das homenageadas nesse dia. Aí, conversa vai, conversa vem, aí ela disse assim, Flavinho, você se lembra que você ficou de recuperação em religião? Aí, eu digo, não digo isso na frente dos meus filhos, não, porque desmoraliza, né? Você diz assim, eu estou, aí eu estou, né? Ainda continuo, né? Continuo. Nessa recuperação. Então, assim, esse carinho que o menino danado consegue ter na relação escolar, é uma coisa de as professoras e as diretoras, principalmente da parte administrativa, administrativa, ficar em cima de você, mas ao mesmo tempo estabelecer um afeto nessa relação. E eu, graças a Deus, sempre fui muito querido nesse espaço, mesmo sendo muito amado. Era as professoras, por exemplo, eu tiro assim também, no meu curso primário, né, cara, a gente tinha uma relação muito afetuosa e de um cuidado que a professora, eu tinha um respeito enorme, né, e elas tinham uma afetividade, assim, com a gente. E eu concordo também com essa história, que elas são mais, assim, afeitas... Acabam gostando mais do mais danado. Do mais danado, né? Porque os mais danados, eu acho, geralmente não são chatos, né? Pois é, exatamente. E são criativos, né? É, exatamente. Também compreende, então marca muito. Aliás, essa coisa do cuidado, quem morou e nasceu e passou a infância no interior, na realidade você é cuidado por todo mundo na cidade. Quando eu era garoto, comecei a, junto com a turma lá, beber cachaça escondida. A gente comprava uma garrafa de cachaça e ia pra trás do clube. Lá tem o clube, o Rutil Esporte Clube, uma área assim, tem um açude. Então, nesse intervalo entre o fundo do clube e o açude, a gente ia beber cachaça escondida. Aí, quando foi um dia, a gente tava lá. E esse bebê, não era bebê muito, não. Era transgressão. Transgressão. Era pra poder chegar depois na Tertulha, na festa, na Praça do Mercado e dizer, apai, tomei um arroz, não sei o quê. Era pra se falbar. Na realidade, você bebia pra isso. Não era pra ficar bico. Mas aí eu comecei ali bebendo cachaça. E um dia a gente tava lá e o Joaquim. O Joaquim trabalhava numa empresa aqui de Fortaleza chamada Nebran. Sei demais. E era de biscoito, era ali no Benfica, por ali, Neto Brandão. Então, ele trabalhava na Nebran. Era entregador da Nebran. Andava nesses caminhões pelo interior. E era lá de independência. Inclusive, jogava muita bola. Jogou no meu time depois. A gente jogou juntos. Mas eu aí, com 14 anos, a gente bebendo cachaça um dia lá e ele ia passando pra tomar banho no açude. Viu aquele movimento e viu olhar o que era. Quando chegou lá, era a gente bebendo. Ele foi lá, tomou uma garrafa de cachaça. Quer dizer, a prioridade não tinha nada a ver com aquilo. Tomou uma garrafa de cachaça e foi deixar lá na casa do meu pai. Aí, quando eu voltei pra casa, a primeira coisa que a gente fazia quando bebia era botar papel de bodega, esse papel velho, na boca, que é aquela golda e tira o cheiro da cachaça. É, mano. Você mastiga, cospe ali e tal e tira o cheiro. Aí, eu cheguei em casa. Minha casa era aquelas casas compridas do interior. Meu pai tava sentado lá na mesa, na área que a gente fazia refeição. Rapaz, quando eu cheguei perto, tava a garrafa de cachaça em cima da mesa e ele sentado. Aí, ele ficou aqui, eu risquei em cima dele, né? Aí, ele olhou pra mim, pegou a garrafa, abriu o armário, guardou e deu as costas pra mim e foi embora. Não deu uma palavra. Meu amigo, nunca mais eu bebi. Acredita o negócio? É mesmo. Rapaz, eu fiquei tão traumatizado. Porque se ele tivesse brigado comigo... Disse muito. Calado. Rapaz, calado, cara. Guardou a garrafa e pronto. Né? É. Então, eu, mas eu tô puxando essa história pro cuidado que a cidade tinha. É. E depois eu fiquei amigo do Joaquim. Nós jogamos no mesmo time de futebol, que era uma coisa que eu amava também. A gente tinha time lá na academia. Jogar qual era a tua posição? Olha, a gente... Na linha... Eu vou dizer uma coisa aqui quase me falando. Era tipo carroção holandês. Olha, rapaz. Era, meu amigo. Era futsal. Era futsal. Jogava futsal. 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 Então... Bola pesada ainda, né? Era aquela bolona que não quicava nada. Eu amava aquela bola porque eu tinha um chute forte. E aquela bola é muito boa pra chutar, bicudo. É, bicudo. Então, a gente, o nosso time, que era um time que jogava muito a região e a gente tinha um bom conceito lá, assim, nas disputas regionais, né? E tinha essa coisa. Eu jogava um pouco atrás, mas dentro dessas histórias rodando, você tinha hora que tava no ataque, tinha hora, então você confundia muito o outro time se mexendo. Mas os nossos principais atacantes durante esse período foi o Joaquim, que era um puto do goleador, o Pandé, com quem eu fiz o hino do time. O time tinha um hino. E as nossas torcedoras principais eram duas mudas. As mudas da... Como era a da mãe dela? Mas esqueci. Era pra ir fazer um zoado no campo, que era a coisa mais maravilhosa. E o Zé Ayrton. Então, eram os nossos goleadores. Mas eu fazia gol também. Tava lá e tava cá. Mas essa relação... Uma vez, Totônio, ainda falando sobre essa coisa da cidade, eu, depois da aula, demorava muito chegar em casa. Porque eu arranjei um emprego sem ninguém, sem meu pai saber. Eu ajudava o Nascela da Dona Diana a cobrir sofá. Isso era sem ninguém saber. Lá em casa, ninguém sabia. Aí, quando foi um dia, um amigo do meu pai descobriu. Aí, foi lá em casa e dizia, Totôniozinho, tu sabia que teu filho tá trabalhando, vendendo sofá? O cara botou logo vendendo sofá. Por quê? Ele me vinha entregando um sofá. Eu e o Marcelo da Dona Diana, um sofá na cabeça, atravessando a rua lá. Então, isso a gente ganhava uma granazinha pras festas, pra aqueles negócios. Mas era isso. Não é deduragem. É cuidado. Cuidado. É uma coisa... Rapaz, o filho de fulano tá fazendo não sei o quê, então dava uma olhada e falava. E a gente não ficava com raiva. Era uma coisa natural. E a escala urbana, né? Permite muito isso, né? Das pessoas se cuidarem, né? Ter essa atenção. E a gente vê muito essa cultura, você falando agora, fulano de dona fulana, né? É. Tem muito, assim... Era o Flávio do Torzinho, Flávio da Socorro. Da Socorro. Depende da fonte, a relação. Era, era. Aí tu fica assim, dependendo dessa até que idade? Até 17. Vim pra Fortaleza em 76, na metade do ano. Eu passei no concurso da Escola Técnica Federal. Fui estudar na Escola Técnica, que era no Benfica. Uma grande escola, né? Rapaz, ainda hoje eu digo que foi minha segunda casa. Porque ali eu cantei no coral com o Paulo Abel, na época que era regente. Fui bicampeão das Olimpíadas de futebol de salão. Joguei vôlei. Paulo Abel, que o Flávio tá falando, é o Paulo Abel Nascimento. Um grande soprano. É, castrato. Castrato, né? De carreira internacional. Tem aquele filme do... Robão... Ligações Perigosas. Ligações Perigosas. Ligações Perigosas, né? Que é do Milos Forma, né? É, parece que é o Milos Forma. É, é. Uma coisa, tudo que ele participou e que foi tão cedo, né? É, foi cedo. Era um cara genial. Genial. Adorei participar do coral com ele nesse tempo. Era um coral... A gente fazia várias apresentações em Fortaleza, transmissões ao vivo na TV educativa, fazia apresentações naquela sala Interarte, lá do Instituto Goethe, ali na cultura alemã. Sim, sim. Então era uma animação muito boa. Foi um grande aprendi a ler, solfejar. Ali a gente tinha aprendido a solfejar. Eu tenho muita informação, assim, da escola técnica, porque muitos alunos de lá fizeram arquitetura. É, é verdade. E vinham da edificações. Da edificações. E faziam arquitetura depois. Aí... Lá na escola técnica eu conheci o Falcão. O Falcão já tinha uma banda. O Falcão estudou lá também, é. Fez edificações. Aí foi um desses que fizeram edificações e foram para a arquitetura, né? Foi. Então, ali a gente frequentava o cinema de arte universitário, porque era ensino médio, escola técnica, mas estava no Benfica e a escola tinha um respeito, né? Total. Então, por exemplo, eu tinha carteirinha do cinema de arte. Era, mas na semana, na semana da pátria que eu ficava ali, na... Rapaz, fiquei. Várias vezes. Várias vezes, né? Trocando. Com a bandeira, né? A frasezona do Olavo Bilac, a praia. Era, era. Então, Fê, tinha essa parte, porque a escola, ela tinha ainda muito resquício do regime militar, né? Aquela coisa. Era muito formal. Tanto é que o centro acadêmico era centro cívico. Era centro cívico. Mas eu não participei. Eu não gostava disso aí. Eu gostei. Meu técnico de futebol lá era o Moes Gomes, rapaz. Apesar que eu torci no Ceará, ele era técnico do Fortaleza. Mas depois ele foi técnico do Ceará, né? É, também foi. Mas na época ele era técnico do Fortaleza. É. E era nosso técnico lá. Fez uma sacanagem comigo, que eu gostava de jogar na posição. Ele me botou de ponta direita e eu nunca gostei, sabe? Porque ele queria que eu fizesse uma coisa que eu não sabia. Então, era muito animado aquele ambiente todo ali. Era. E ali, na... Eu não digo nem Benfica, não. Na Gentilândia. Gentilândia. Era também, né? Prado, Gentilândia. É, do Prado, Gentilândia. O primeiro estádio, antes do PV, foi lá, né? Foi lá. Onde é a escola técnica, né? É. Inclusive, o canto da escola era muito bom. O campinho lá da escola, de futebol, era muito bom. Tinha campeonato lá. Foi um momento muito rico na minha vida. Eu tenho, assim, grandes e boas lembranças. Eu acho legal quando a escola... Eu tive essa experiência quando eu estudei arquitetura. Eu passava o dia lá na escola. Eu tinha meu escaninho na época. Hoje é computador, tudo, né? Mas na época era regoteio, que eu comecei era regoteio. Depois que eu põe pra paralela... Eu lembro. Aquelas pranchetas verdes. Aquelas pranchetas verdes, aquele plástico. Limparam com benzina. Benzina. Aí eu tinha meu escaninho. Eu tô sabendo disso que é meu irmão. É engenheiro. E fez escola técnica. Fez edificações. Edificações, é. Aí eu tinha meu escaninho lá. E no escaninho tinha regoteio, um tubo com papel vegetal, tinha papel manteiga. Aí tinha também a benzina, né? E eu ia pôr outra garrafinha de cachaça, uma camisa de... Não era o que era. Porque tinha... Ainda tem que o Romeu Duarte me diz que sempre vai lá. O Nonato, a bodega do Nonato, que a gente pegava na faculdade e mandava o Zé Augusto, que era o servente lá pra comprar uma cachaça chamada Rosa da Fonseca, que era em homenagem ao navio Rosa da Fonseca e que era... A gente praticamente bebia de caderneta lá, na arquitetura. É muito bom. Ali era um ambiente fabuloso. Aliás, é um ambiente muito bom. Era mais agitado naquele tempo. É. É isso, rapaz. Depois... Bom, e daí do Falcão, a gente depois se cruzou numa cooperativa de escritores e poetas, que era na casa do Frazão, Farias Frazão, na 24 de maio, com o Antônio Pompeu ali. Mas não é o Frazão da Imprensa Universitária, não? Era sobrinho dele. Sobrinho. Aliás, o Frazão da Imprensa Universitária também tem muitas histórias, porque ele era contra o nosso jornal e amava o jornal. Quando a gente chegava, veio o Falcão pra fazer... A gente imprimia lá, né? A gente mantinha o jornal com publicidade, mas a Universidade dava o apoio imprimindo na Imprensa Universitária. Quando a gente chegava, o Frazão pegava o jornal e dizia... Falcão, meu Deus, me dá uma agonia quando esse negócio chega aqui. Aí depois era... Cadê? Deu certo fazendo... Entendeu? Era igual as professoras lá, com os meninos danados. Era, era, era. Mas a cooperativa era uma coisa interessante, porque eram vinte e poucas pessoas, tinham gente de música, poesia, e era um projeto de criar uma estrutura cooperativista, alternativa de literatura nacional. Eu fui pra Brasília com o Zé Carlos Gugel, aquela coisa, a gente arranjou uma passagem de avião de ida. Aí a volta nós viemos de carona de caminhão, fomos pra Ouro Preto, sei pra onde... Tudo de carona pra ver os caminhos. Bom demais, bom demais. E a ideia nossa era a gente ter aqui um ponto de distribuição da produção alternativa brasileira, mas onde as pessoas também fizessem coisas, elas teriam um ponto lá distribuindo a nossa. Então nós conseguimos uma banca de revista em frente à faculdade de direito, ali do lado direito, naquela praça, tinha uma banca ali, numa parceria com a BCR. Porque o Frazão era paraplégico. Então, tinha uma relação com a BCR e elas conseguiram essa banca pra gente. Todo dia eu acordava 4 horas da manhã pra ir comprar lá na Alaô as revistas, né? As revistas ali, comprar. Mas a gente tinha uma parte que era só, é uma parte de revista pra poder ter uma grana e uma parte pra vender os livros alternativos. E a nossa ideia era fazer ali um ponte, onde se reunir e tal, e a gente fazer essas trocas. Eu quero saber mais um pouquinho. Mas vamos para o intervalo e volta já no assunto. Até já! E o programa Mosaico volta aqui nesse bate-papo maravilhoso com o jornalista e escritor Flávio Paiva. Flávio, a gente estava na banca, não era? É, na banca de revista, na cooperativa. Aí, na cooperativa. Quem era que participava? O Jorlan? Era dessa época? Ainda não. O Jorlan Pinguim entrou num outro momento. Depois virou Pietro. É, a gente chega já. Mas continua. Na banca você tinha o próprio Falcão. Você tinha... O Falcão teve uma época que era roqueiro, não era? Eu me lembro, né? Ele tinha uma banda. Na época da escola técnica, o baterista era o Zé Ladrão. O Zé Ladrão... O Zé Ladrão dizem, né? Eu não sei se eu estou levantando o falso, mas a gente que conhecia dizem que o Zé Ladrão tinha uma empresa de botar grade em janela. Aí, o que ele fazia? Lá no... Depois do Parque Araxá ali, onde o Falcão morava, né? É Gentilândia. Não, Gentilândia é aqui. Lá é Parque Elândia. Parque Elândia. É, na Parque Elândia o Falcão morava lá, né? Ele passava 5 horas da manhã com o pé de cabras. As casinhas ali, tudo era com veneziano. Aí ele quebrava umas duas traliças daquela e ia embora. Aí, quando dava 7 horas da manhã, ele passava vendendo grade. Olha a grade. Meu filho, vou tentar roubar a minha porta outra noite. Então, esse era o baterista da banda do Falcão, na época era a porta. Ele, o Bené, ele tinha muita parceria com o cara. Não é o Bené Fonteles, não é o Bené Rodrigues, eu acho. E aí, lá na cooperativa, a monanga dele, era garotinha, andava por lá. Tinha lançado aquele livro dela muito legal, ilustrado pelo Nino. Já era, mas já cantava a monanga, né? Era, tinha uns 16 anos, 17 anos. Era que tinha aquele, na época do Festival da Créditos, né? Festival da Créditos, era naquele tempo ali. Quem mais andava pela cooperativa que é conhecida aí hoje? Bernardo Neto, andava por lá. Era, tinha muita gente bacana, era muito... Isso eram 20 e tantos, quase 30 pessoas. Isso foi nos anos 70? Isso foi em 79, 80. Porque em 81, nós lançamos, acho que foi em 81, 82. Acho que foi em 81. Não, nós lançamos um jornal primeiro, antes do Jornal Sem Regras. E depois, eu acho que o Jornal Sem Regras é em 82. Mas já fruto, eu me mudei para o Jacarecanga, eu fui trabalhar na Senec. Era estudante, comunicação, trabalhava um expediente fazendo uma revista para a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. Eu viajava o Ceará todinho nesse negócio, fazendo matéria nas escolas e tal. Aí, aluguei uma casa pertinho lá da Senec, que era no Jacarecanga. E lá era o nosso QG. Todo domingo, cada um tinha a sua bebida. Lá eu tinha um barzinho, tá certo? Era uma casa, uns três quartos, uma coisa assim. Era bem dividida, uma área de biblioteca e tal, e outra área era de fuar. Então, cada qual tinha a sua bebida e a gente se encontrava todo domingo. Todo domingo, lá, ia o Taciso Matos, Falcão, o Taciso Sardinha. Sardinha. Pai, eu te sinto a saudade, tão grande o Sardinha, né? Eu também, meu grande companheiro, meu grande amigo, parceiro. Aí, o Assício vindo, aí foi onde o Jorlã Pinguim chegou, que era Pinguim, né? Pinheiro, Guimarães. Jorlã, porque é Jorge Alã. Jorge Alã, Pinheiro, Guimarães. É, o Jorlã Pinguim. Jorlã Pinguim. Aí, tinha também o Marcos Cusca, que é o Marcos Cusca. Hoje, é o Jorge Piejo. Jorge Piejo. Depois, foi para a Alemanha e voltou com esse nome. Foi, né? O Marcos Cusca também, o Marcos Fonseca, que é da Orquestra da Paraíba, também era lá desse nosso grupo. E ali, era o seguinte, era fazer música satírica. Além disso, se encontrava, ficava bem conversando, passava o dia naquele negócio. E várias dessas músicas. Eu participei dos três primeiros LPs do Falcão, com o nome FDI, com o pseudônimo FDI. Os três primeiros LPs... F, B, aposto, foi I, né? F, ponto, F, ponto, D, aposto e I, maiúsculo. I, maiúsculo. Me lembro demais. Então, com esse nome FDI, a gente fazia as músicas. Aí era assim, cara. Você ia lá na estante do quarto, pegava o livro dos pensadores. Aí abria aqui, pegava uma frase do Sartre. E metia no meio de uma música, estava compondo lá e botava, né? A imagem não está na consciência, ela é a consciência de alguma coisa. Eu lembro que isso é uma frase que nós metamos na música. Que era uma versão de uma música de uma cantora francesa, Jean Messe, que fazia muito sucesso na época. Era uma cantora pop. E a música era Tudo Premier Foie, toda a primeira vez. E nós fizemos a versão Tudo Premier Foie. Tudo Premier Foie. Tudo Premier Foie. Tudo Premier Foie. Então tinha Sartre do meio, não sei. Então, era esse espaço fantástico. Tinha esse grupo, Bufo Bufo, que era o grupo de música do coletivo, que era o Jornal Sem Regras. A gente fazia o Jornal Sem Regras, que de 82 a 84, ou foi 85, ele saiu trimestralmente. Fizemos 11 edições. O Mosse Maia não estava metido nisso, não? O Mosse Maia, no Jornal Sem Regras, teve uma participação muito grande. Principalmente como emprestador do gravador da Rádio Verdes Maros. Ei! Tudo liso. Ninguém ia fazer uma entrevista. Milô Fernandes. Rapaz, entrevistando Milô Fernandes, Zezé Mota, Arrigo Barnabé, Celso Furtado. Todo mundo foi entrevistado no Jornal Sem Regras. Eu não tinha um gravador, mas vocês tinham o principal conteúdo. É, e aquela vontade de fazer. É, vontade. Aí o Mosse Maia estagiava na Rádio Verdes Maros, aí levava o gravador, aí a gente fazia. A gente trazia o Eugênio Leandro. Foi um momento muito legal de entrevistas. Aquelas entrevistas que põem o gravador aqui no meio e a conversa acontecia. Tudo que era besteira e coisa séria. Era uma coisa muito boa. Era quem inaugurou muito esse tipo de conversa. O Pasquim, né? O pessoal do Pasquim, né? Falou em Milô, me lembrei. O Pasquim teve uma grande influência no estudo. Assim, particularmente, eu fui um grande leitor do Pasquim. Toda semana, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, eu comprava o Pasquim. Então, na época de faculdade, ali, eu fui um seguidor, como se diz hoje, do Pasquim. E, evidentemente, isso refletiu. Fica na tua época. Eu me lembro, na comunicação, eu fazia arquitetura, então, era muito próximo ali do pessoal da comunicação. E tinha muitos professores que frequentavam da arquitetura. Principalmente, o Geraldo Marcano, era professor lá. O GG. O GG, gente boa, né? Maravilhoso. O professor também da Adísia. A Adísia Sá, né? Mas, teve um grupo lá que fez um jornal, era o Pássaro, era? Uma revista, o Pássaro, né? É, teve uma revista Pássaro. Pássaro, né? Eu não me lembro quem era o pessoal da Pássaro. Teve outra, que era feita pelo Laerte Magalhães, o Gildemar, o Pontes e o... Não me lembro. Eu sei que tem uma história engraçada. Tinha o Chico Miranda. O Chico Miranda trabalhava na reitoria e era poeta. Figurando, já fez a viagem de volta. O Chico era aquele poeta da menina da esquina. Toda menina que ele conhecia, ele fazia logo uma poesia pra tentar ganhar e tal. E o sonho dele era sair nessas revistas. Pássaro, eu não tô lembrando o nome da outra. Eu sei que ele mandava os poemas e era recusado. Mandava e era recusado. Aí, quando ele falou um dia, ele foi atrás de um livro bem antigo do Carlos Drummond de Andrade. Encontrou um poema desconhecido e mandou. E foi recusado. Aí, ele chegou lá e disse, olha, eu vim aqui só dizer a vocês que vocês vetaram, recusaram o Carlos Drummond de Andrade. Não foi a minha. A maior vingança. A maior vingança que o cara podia ter. Então, tinha várias revistas ali, circulava. A gente era, no Jornal Sem Regas, a gente tinha um bode. O nosso, inspirado no CIG do Pasquim, que era o rato do Pasquim. A gente tinha o bode Leocádio. Que começou sendo desenhado pelo Lupin. Lupin, que é o cartunista sádico Lupin. E depois o Falcão assumiu e ficou desenhando o Leocádio. E o Leocádio, o bicho era meio, assim, tempestivo, sabe? O Gabriel Livreiro, que é um cara super gente boa. Ele tinha praticamente uma loja ali, não era? Na humanidade? Não era. Ele vendia um espaço ali. E depois eu livraria até maior, ali na vingança da universidade. Mais chegando para as caixas d'água. Então, os livreiros, eles liam muito, né? Era o livreiro mesmo. Livreiro mesmo. Você ia comprar um livro, você perguntava, ele não era só orelha, não. Então, a gente tinha uma filosofia no Jornal Sem Regas, que o nosso jornal era contra o sistema editorial. E a gente vendia no Mórmão. Então, eram 3 mil exemplares vendidos na Mórmão. Todo fim de semana a gente ia para o cinema, vinha para a beira-mar. Era coisa mais engraçada. O pessoal, a gente tragando o jornal, o pessoal não queria olhar. O Falcão pegava, jogava no chão. Compre esta porra! Pá! Aí chamava a atenção aí. Então, um dia, o Gabriel, querendo nos agradar, não sei como ele conseguiu alguns exemplares, e botou para vender na livraria dele. E na revista Nação Cariri, colocou uma nota, dizendo, ó, tem jornais alternativos, inclusive o Jornal Sem Regas, meu amigo. Aí o Leocard, da outra edição, saiu. Tem gente aí dizendo que vende o nosso jornal. Nosso jornal não vende em livraria, não vende. Tem que ser todo uma boa, e quer saber, vamos para a puta que pariu! Era uma insurgência, né? Era, era. Uma coisa assim, né? E bacana, rapaz, que vocês conseguiram reunir muita gente, né? Tu está falando aí... Eu sempre trabalhei nessa coisa da complementaridade, sabe? E de reunir muita gente. Todos os meus projetos, eles envolvem muitas pessoas. E eu sempre respeito as pessoas que estão, vamos dizer, nesse movimento. Está certo? Porque eu nunca quis fazer nada sozinho. Ninguém é feliz sozinho, né? É, ninguém é feliz sozinho. A gente... Tipo assim, são muitas contribuições que vão se complementando para sair um produto final. É. Para sair uma coisa final. Eu sempre tive, sempre me chamei assim... Um artesão, sabe? De palavras, de sons. Eu não faço música, não sou um compositor, mas eu tenho 130 músicas gravadas. É. Por pessoas que eu adoro, assim, grandes intérpretes. Tu toca violão? Eu estudei, mas não toco nada. Estudei com o Zé Mário, do Conservatório Alberto Pomoceno. Sim. Estudei com o Ari Osvaldo, que é meu parceiro, o Ari Osvaldo Souza, o violão popular. O Zé Mário... Ari Osvaldo é alguma coisa? Do Clebson? Não, não. Na época que ali, né? Também do Clebson, é tudo assim. Ari Osvaldo. Ari Osvaldo. Isso é Ari Osvaldo Souza. Era um... um violonista muito interessante. Ele dava aula particular para umas amigas minhas lá na Meton de Alencar. É. E eu, nessa época, morava no Edifício Paraguaçu, ali perto da Cidade da Criança, aquele trem bem grandão que é. Eu morei ali. E eu saí, à noite, a gente se reunia na calçada, todo mundo tocava aquele negócio. Tem uma amiga minha que dizia, e o Flávio ainda hoje não aprendeu. né? Porque eu estava mais no fuá do que no corpo de tocar. E o Ari foi me ensinar violão e eu comecei a dizer, peraí, cara, ele foi me ensinar Roberto Carlos, não sei o quê. Eu não quero tocar minhas músicas. Ele disse, se você tem música, eu disse, tem. Aí mostrei um monte de fita que eu gravava as músicas que eu gravava. Então, rapaz, aí ele começou a me ensinar e eu comecei aprendendo a tocar minhas músicas. Letra em música? Letra em música, é. Fazia como o João do Vale fazia, como o Patativa fazia, Dona Ivone Lara. Essa turma... Só tá falando. Não, eu tô dando exemplo do que as pessoas conhecem, né? Conhecem, é. Que são pessoas... O Bené Fontenis, artista plástico, fez um disco lindo, dois discos. O primeiro é lindo, o Benedito, e o artista plástico. Porque eu vou dar dois exemplos aqui, Totonho. Um do... Aniede Daquino, que era uma regente do Coral Infantil do Paraná, do Paraná, não, de Santa Catarina, ela escreveu um livro, Você é a Música. Dizendo, todos nós somos músicos. Alguns passam a tocar instrumento para mostrar essa música através do instrumento. Nós todos somos. É preciso saber ou não saber. Hermeto Pascoal também diz isso, tá certo? Não se aprende música, pare com esse negócio de querer aprender música. Música é a gente. Você pode aprender técnico, você pode aprender isso, por exemplo, aquilo. Então, eu fui muito irresponsável nesse lado, porque eu fui sempre descobrindo excelentes músicos. E aí, eu falo novamente do Sardinha, porque grande parte da minha produção eu fiz com o apoio do Sardinha. Era genial. Era genial. Era um cara que a gente tinha uma amizade muito grande. E olha que eu não banaliza quando eu chamo uma pessoa de genial. Genial, genial mesmo, né? Genial mesmo, genial. O Sardinha, eu conheci o Sardinha nesse começo aí dos anos 80, 81, por aí. Tassizo Matos, era mais ou menos esse grupo aí que vinha lá do colégio Júlia Jorge ali. Na verdade, era do Walter Disney, que era um programa, era uma escola chamada Walter Disney, que tinha lá na Parque Lândia. Então, essa turma aí é uma turma que eu aprendi muito, que eu devo muito, né? Agora me diz uma coisa. Mas me viciaram. É, mas na música, ela contribuiu muito no teu processo criativo literário? Exatamente isso. Eu cheguei a um momento que eu percebi, tanto no jornalismo, que eu estou escrevendo a crônica do jornal, eu escuto a crônica. Se eu tivesse mais paciência, toda crônica tinha uma música. Teria uma música. Mas na literatura mesmo, livros e tal, eu diria que 80% da minha produção está associada à música. Porque eu comecei a valorizar isso. Eu estou escrevendo um livro, estou começando a sentir aquela sonoridade, que começa com as palavras, depois com a combinação que o jogo com os personagens faz, tem, e aí eu vou escrevendo. Alguns são os personagens que fazem. O meu livro, A Casa do Meu Melhor Amigo, tem 10 músicas, é um livro juvenil, lindo, material lindo, cantado pela Nauzete, pelo Lucas Spindler, com o André Abujamra, então, o Rodolfo Rodrigues, o Seve Spindler. Então, essas músicas foram feitas pelos personagens. Agora, o que acontece é que quando eu estou aqui escrevendo, eu sinto que aquilo ali parece com a Rebeca Marta, que é uma compositora e cantora da Bahia. Ô, Rebeca, faz essa música aqui comigo. Aí faz a música comigo. Algumas não precisam disso. Eu faço sozinho. Esses personagens que tu cria, eles depois adquirem personalidade própria, tem vontade própria. Não tem nenhum livro meu que os personagens não mandem em mim. Por quê? Quando você cria o personagem que ele está bem feito, ele ganha uma personalidade que ele não faz mais o que você quer. Você quer mandar ele para um lugar, ele não vai. isso aconteceu muitas vezes de eu tentar conduzir a história e ele não permite mais. Porque quando ele está bem definido, ele tem realmente uma personalidade. E eu gosto de me relacionar com eles e os respeito. Todos os meus personagens têm meu respeito. Eles são um bicho vivo que ainda tem outra coisa, Totone. E vão ganhar o mundo sozinho. Então, quando eles saem no livro por aí, eu não tenho mais, não estou com eles. Eles falam mais que você. que é o... E eu achei interessante. Agora, uma curiosidade para a gente terminar esse bloco. Eu acho interessante também você falando aí na questão de quando está escrevendo na sonoridade, talvez seja pela... Eu sou do tempo da máquina de dar te holografar, né? Sim, o sonzinho do... Aquele sonzinho, né? Era uma percussão boa, não era? Eu fiz uma... Tem um livro que se chama A Festa do Saci, que é a primeira música que nasce de dentro do livro e sai numa máquina de escrever. É. Tec-tic-tic-tic-tic-taca, tec-tic-tic-tic-tic-taca, tac-taca. Estou aqui, meu saci, estou aqui, chamei você, pererê, chamei você. Então, essa música... Pererê, pererê. pererê. Essa música saiu de dentro do livro que eu fiz com a Orlange. Mas no próximo bloco eu quero saber das novidades. A gente volta já! E o programa Mosaico volta aqui nesse bate-papo maravilhoso com o jornalista, escritor Flávio Paiva. Flávio, antes de falar no Torito, eu dei valor Torito aqui. Eu peguei aqui, que é no Titorito, que é em espanhol, mas aqui tem em português. Exato. Segura aí. Mas teve o Bulbrax, aquele é fantástico. Encartado também vem o CD. Na época ainda havia um CD dentro do livro. Escutavam muito CD. Hoje está tudo nas plataformas de streaming. O Bulbrax foi uma grande reflexão que eu procurei fazer. Na verdade, são vários ensaios sobre como as camadas culturais se constituíram em Fortaleza. Tanto é que o subtítulo dele é Sociomorfologia Cultural de Fortaleza. Então, ele nasceu de uma história real. Ele é em homenagem a um garoto que existe, chama Elvis. O Elvis estava tocando um dia bandolim, ensaiando. Eu estava no escritório, escutei o som do bandolim e fui olhar o que era aquilo. E era ele. Dizem que gostavam muito de pagode, de não sei o que. Estavam montando um grupo. Dias depois, teve no Dragão do Mar, no Projeto Petrobras, um show do que ele conjuntou da Era de Ouro, do Choro, do Jacó do Bandolim, não, do Jacó, não, do... criado pelo... me esqueci aqui do nome, o cara famoso do Choro. O Conjudo era de Ouro, o mais importante grupo musical ainda resistente. E eu disse, opa, vou encontrar o Elvis lá, porque ele gosta muito disso, e a gente puxou a conversa. E cheguei lá e não encontrei com ele. Quando foi no outro dia, quando eu cruzei com ele, eu falei, pô Elvis, tu disse que quer ser um artista, cara, quer estar interessado nisso, ter um show desse fantástico e você não estava lá? Aí ele disse, como é que eu sei, seu Flávio? rapaz, aquilo me deu uma dor, uma dor como jornalista, como privilegiado nas informações, as pessoas não sabem que as coisas estão acontecendo. Aí eu fui para esse nível da desigualdade da cidade, puxa vida, a gente acha que o outro sabe. Então eu fiz uma música, em parceria com o Gustavo Portela, que chama Canção de Bulbrax, que é o que dá origem a esse livro. Ela diz assim, depois de ver uma peça no teatro, eu estava voltando para casa, quando encontrei um garoto que não tinha estado lá, reclamei da sua ausência, pois essas coisas não se devem perder. Ele me olhou atordoado como se eu fosse de outro planeta. e por aí vai. Dos seus sapatos, vi sair em pés em várias direções, invadindo ruas e tal, tal, tal. É uma música bem louca. Aí eu disse, apoi, eu preciso escrever o que eu percebo dessa cidade, por que uns têm acesso como eu e outros não têm. Então esse livro é essa... E esse livro é fantástico porque ele inspirou, eu acho, um dos projetos mais belos, de mais conteúdo. Tem tudo a ver com Fortaleza, que é com o Museu Orgânico. Não é? Que... É, eu trabalho muito no Burrax, a teoria dos vínculos. Dos vínculos. É, que é uma coisa que vem da piscanálise. Eu gosto muito da piscanálise. Então eu trabalhei a partir da teoria dos vínculos a cultura. E um dos elementos que no livro surge é esse. Puxa vida, a gente tem coisas fantásticas em vários lugares da cidade. Se a gente ligasse, você teria galerias de um grande museu orgânico que é a vida da cidade. E em diversas linguagens, não aconteceu só na musical, mas você é bem capaz de voltar. As corras boas voltam. Se Deus quiser. Haverá de voltar o museu. Agora, vem cá, Flávio. Eu sou... Eu sou fã demais de literatura infantil. E tu tens uma trajetória muito bacana. Isso é o décimo quarto livro. Décimo quarto, né? Como é escrever para a criança? Escrever para a criança... Não é só para a criança, porque adulto lê também. Adulto lê também. Escrever para a criança, você precisa assumir uma liberdade enorme na hora de contar a história. O Flávio Paiva, Menino Danado, te ajuda muito? O tempo todo. Eu acho que é ele que escreve. Eu só faço psicografar. Porque, na realidade, é um resultado de uma existência. Você falou bem. Se você teve uma infância divertida, uma infância danada, você tem facilidade de trazer os elementos, eles chegarem na hora que você está escrevendo. e também a motivação, porque aí vem também o caso do pai, que eu comecei, na realidade, a me dedicar mais a essas questões, de música principalmente, quando meus filhos nasceram. Você tem 23 anos. Tem o quê? São dois filhos, né? Eu tenho dois. Um tem 23 anos, o outro tem 21. e cada um, quando nasceu, eu dei um disco de presente inédito, cantado pela Olga Ribeiro, com arranjo e direção musical do Sardinha e uma banda formada pelo Cristiano Pinho, pelo Otto Júnior, o ex-saxofonista. O Márcio Rezende. O Márcio Rezende. Era só essa turma aí que gravou. Todos viraram meninos dentro do estúdio do Adels. gravou no estúdio do Adels. O Adels também é um grande parceiro em tudo isso. E o meu primeiro filho, a mãe pariu, ele ouvindo pela primeira vez, não monchei pra ninguém, só os músicos em cima, ganhou um disco de presente. Quando o outro nasceu, ganhou outro disco de presente. Então as pessoas diziam, pô, tu precisa contar os outros. Privilégio, né? É o mais velho, mora na Alemanha, faz duplo diploma lá em Darmstadt, que é uma cidade universitária, a região metropolitana é de Frankfurt. E o outro faz administração no Instituto Mackenzie em São Paulo. Moro em São Paulo. Estou sozinho com o André. É bom. Com saudade e achando bom. Achando bom. É, é, é. Vem cá. E em São Paulo, falando em São Paulo, o Torito foi lançado na Bienal, né? Na Bienal do Rio. Eu me interesso. É. O prefeito fala primeiro no Torito. Não, já estamos aqui na Bienal. Não, já estamos aqui. Estamos na Bienal. É o seguinte, o Torito, eu tive a grande satisfação de participar, de ser aprovado na curadoria da Bienal de São Paulo. O Torito foi lançado lá como um livro escolhido no espaço infantil com a participação da Luana Batista, que é uma cantora uruguaia que canta todas as músicas tanto da edição em espanhol, que é noite e Torito, como da edição em português. A Luana é uma grande artista e uma grande estudiosa da voz. Ela é uruguaia. É uruguaia, é. E a, 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 o... Canisales. Canisales. Ele é de onde? É. As ilustrações foram feitas pelo Canisales, que é colombiano, mas mora em Palma de Mallorca, mora nas Ilhas Baleares. Bacana. É um autor, é um ilustrador. É uma pérola, né? É uma pérola. E ele, a editora Tellos, a editora Tellos já tinha feito, editado o livro deles. Então, quando eu vi o livro deles, eu falei, puxa vida, Erivan, que é o editor, eu gostaria tanto que esse livro, Torito, fosse ilustrado pelo Canisales. A Erivan disse, bom, eu vou mandar o texto, para ele, se ele gostar, a gente faz com ele. Aí ele amou, pelo menos ele escreveu o que amou. É uma produção, assim, pelo menos, de criação latino-americana, né? É, latino-americana, exatamente. Tem essa pegada, o Torito, inclusive, é um elemento comum nos países de língua hispânica portuguesa, e portuguesa. É um pequeno touro, é um pequeno touro, é um boizinho, né? É o nosso boizinho das festas populares, que nos países da América hispânica tem o Torito, a festa do Torito, infantil, inclusive, que é uma festa linda. Até eu pesquisei tudo isso, para poder criar um elemento que tivesse um vínculo, normalmente é a teoria dos vínculos, né? Aproximando personagens e lendas e tudo isso dentro de uma história. Mas a história é a história de uma criança. Uma sinopse, uma sinopse. Pois é, a história de uma criança, não tem nada a ver com o folclore. Isso aí é o elemento do apelido dele, né? Ele é um menino que adora dormir com os pais contando histórias, ou cantando, cantar olhando para ele, e um belo dia os pais ficam no trabalho até mais tarde, não conseguem chegar em casa na hora e chega a hora dele dormir e os pais não chegam. Então ele fica muito emburrado, fecha a porta do quarto, se tranca, não quer conversa com ninguém e a história desse livro todo acontece em dez episódios onde ele começa a brincar com a imaginação e com os pensamentos até produzir um estado de sono. Ele consegue dormir sozinho porque aprendeu ali a importância de brincar com os pensamentos e com a imaginação. Então esse apelido Torito é porque ele quando fica emburrado ele empurra as pessoas com a cabeça, né? Empurra assim. Ele está... aí ele ganhou o apelido de Torito, né? Então é cada episódio, né? Uma canção? Cada episódio tem uma canção. Não vem com CD encartado. E aí, como é que funciona? Não. Se entrar com Que Noite é Torito em qualquer plataforma Spotify, Disney, Apple Music você vai ter o espanhol. E se botar Que Noite é Torito vai ter português. As dez músicas todas cantadas pela Luana com a produção musical do André Magalhães a parte de cordas com o André Rossoi e a parte de percussão corporal com a Danis Ulu que são pessoas que deram uma contribuição muito especial. Onde será que brincam os pensamentos? Onde será que brincam os pensamentos? É importante dizer também que essas músicas elas fazem parte da narrativa. Sim. Você vai contando a história e a música está dentro da história ela não é uma coisa à parte ela faz parte dos momentos de imaginação. Eu tenho alguns parceiros são dez músicas em seis eu tenho parcerias a primeira é com Ronaldo Lopes que é a música tema de onde o jogo dos pensamentos tem uma com a Ângela Linhares tem outra ela que é da chuva de caju tem uma com o Dilson Pinheiro uma com a Bia Bedran Bia Bedran não é a primeira vez que você tem trabalho com ela não tem parcerias com ela tem várias aí tem o Abidrol Jamacaru tem o Pachelli o Pachelli parece que está lá no Grangeiro mas ainda está na música acho que está mas eu não sei se está se apresentando assim da Massa Feira e tem o Tassi Sardinha também grande Sardinha meu parceiro aqui então acho que eu citei todo mundo que participaram aí dessa construção musical do livro e o livro sim é importante o livro vai ser lançado no dia 27 agora de de agosto vai ser lançado dia 27 da Livraria Leitura às 16 horas a Luana Batista está vindo vai fazer uma dinâmica com as crianças que é muito fantástico porque ela tem essa coisa tanto da percussão corporal como do jogo de palavras como também da brincadeira com vozes eu vou levar o Antônio leve o seu neto que ele vai amar vai amar é rapaz eu acho interessante porque aqui também isso aqui o Torito eu acho que está só começando viu porque você pega aqui você faz uma opereta faz muita coisa né aqui é a bem da verdade é um filme é um filme vários desses livros que eu escrevi para criança que tem essa combinação com música tem esse potencial tem escolas que fazem o Santo Cecília por exemplo fez durante muito tempo o livro A Casa do Meu Melhor Amigo aquelas festas lá o teatro deles em cima dessa história A Casa do Meu Melhor Amigo né então a festa do Saci além de dar para fazer teatro é uma festa tem muitas escolas que fazem a festa do Saci esse livro tem 13 músicas né ele vem com 13 músicas e além do estudo textual quer dizer as escolas usam muito nas aulas de português também porque tem a poesia tem a prosa tem a poesia musicada então eles fazem isso e no caso da festa do Saci ainda tem a festa onde você interage com o personagem né quero te agradecer rapaz o prestígio da gente ter aqui você que é eu não né acho que muita gente cearense né reputo você como uma das inteligências da raça né aqui cearense além de carina obrigado foi ótimo estar aqui nessa tarde linda e dizer que é lhe agradecer não só a sua presença mas lhe agradecer pela sua produção artística né que enriquece muito aqui a nossa cultura parabéns e muito obrigado este é Flávio Paiva até o próximo a go a lhe a lha Obrigado.